O final de uma temporada e o início de outra temporada. Derry ficará sem o movimento das pernas ali, rejeitar a Volkan, novas mudanças, novos rumos, fique até o final, entenda melhor. Resumo de Iludida 9 e 13 de outubro. O resumo de segunda e de terça-feira será o final da temporada e no resumo fornecido da nossa fonte só fale mais de lembrança do começo da novela. Então vou estar indo direto para a quarta-feira em diante. Mas o final você pode ver no card acima. Caso queira relembrar os acontecimentos, acesse o site onde utilizamos para fazer os resumos novelas.redenoticia.com.br Estarei deixando o link na descrição e, nos comentários sem enrolação, vamos ao que interessa. Quarta-feira, 11 de outubro. Após o acidente, a Ásia começa uma nova vida em Istambul com seu filho Ali Inil. Volkan fica em Tequirdag com Derin, que agora está numa cadeira de rodas. Do caminho para o casamento de Bahar e Meli. A Ásia sofre um grave contratempo. O carro que Derin dirigia caiu do penhasco. A Ásia saiu da água, voltou e desamarrou o cinto de segurança preso de Derin. Empurrou-a para fora da água. Ela permaneceu abaixo. Quando a tiraram do mar, fizeram uma massagem cardíaca. Embora ela não tenha conseguido se recuperar por dias, a notícia de que as pernas de Derin ficariam sem movimento abalou a família Guslo. Claro, por causa do que Derin disse, sua família acredita que a Ásia estava dirigindo o carro e deixou a filha na água. Ela usa suas pernas para amarrar o marido, que está prestes a deixá-la. Ela disse à família que não poderia viver sem Volkan. Ela diz à Volkan que não pode se recuperar sem ele. Enquanto a agitação de Derin continua, no final do episódio ficamos sabendo que a menina está mesmo andando e que engana todos ao esconder isso. Quinta-feira, 12 de outubro, inicio da segunda temporada. Depois do que Neil lhe disse, a Ásia fica preocupada com Ali. Gonul descobre os planos de Volkan e Ali ainda não perdoa seu pai. Derin perde a cabeça quando fica sabendo que Ásia estava no casamento. Ásia mora em Istambul com seu filho Ali e Neil há seis meses. Enquanto tudo vai bem, eles têm que voltar para Tekirdag. Eles planejam comparecer ao casamento de Bahar e Meli e passar o fim de semana, mas Bahar rompe com Meli. Enquanto Ásia dirige com Neil e Ali, um carro bate. Ela mal tira o motorista do carro em chamas. Ela traz o homem de volta à vida realizando uma massagem cardíaca. Eles o levaram de ambulância ao hospital onde Derin trabalha. Quando o coração do homem para novamente, Ásia o salva novamente. A família Guslo não recebe Ásia, que comparece ao casamento. Gonul ainda continua acreditando em sua filha depois de todos esses acontecimentos. Embora Ásia não consiga convencê-la, todos os convidados aplaudem Ásia por seu heroísmo, mesmo quando chegam lá. Derin não está lá porque não quer ser vista por ninguém. O casamento é solenizado. Quando tudo acaba, Ásia, Aline e o vão para Deria. Volca não pôde deixar a esposa após o acidente, mas agora que os médicos disseram que ela estava perto da recuperação, ele secretamente colocou à venda a casa onde moravam, sem ninguém saber. Quando vender a casa? Ele planeja pegar sua filha Zeynep e ir para Istambul. Ele até arranjou um emprego secretamente. Gonul fica chocada ao saber que a casa está à venda na associação que frequenta. Quando Volca não atende suas ligações, ela pergunta à filha, mas ela também não sabe. Quando o caso de adoção foi concluído, após o teste de DNA, Seu Suki recebeu dinheiro de seu pai, Aluc Guslo. Ele abriu um bom restaurante com esse dinheiro. A amizade dele com Volca continua. Quando Nil chega ao casamento, ela o observa de longe e depois eles vão até a casa de Deria e conversam um pouco. Deria ainda está no mesmo hospital, mas as condições do hospital pioraram depois que os bons médicos foram embora. Durante o casamento, Demir recebe em seu celular um vídeo de um garoto que conhece em Istambul. A amiga de Ali Selin também vê Ali. Ele diz que odeia Istambul, mas tolera tudo porque sua mãe é feliz lá. Nil ouve essas palavras e conta a Asia à noite. Na manhã seguinte, Asia pergunta ao filho se ele quer voltar. Quando Ali diz que está feliz com Istambul, não pode insistir. Ali culpa o pai pelo que aconteceu com a mãe após o acidente e não fala com ele. Os esforços de Volcan para abordar seu filho continuam infrutíferos. Selin envia um vídeo para a Ásia. Ela vê Ali sendo torturado. A mulher fica chocada. Volcan vai até ela e a vê. Sexta-feira, 13 de outubro. Depois do que aconteceu com Ali, a Ásia decide voltar para Tekirdag. Quando ela se muda, Volcan lamenta sua decisão sobre a casa. E o homem cuja vida foi salva por Ásia não consegue se lembrar de mais ninguém além dela. Ásia e Volcan conversam com os filhos depois de assistir ao vídeo. Apesar de tudo, Ali diz que quer ficar em Istambul porque sua mãe está feliz. Mas Ásia organiza tudo e muda a casa e a escola de volta para Tekirdag. Ela volta a trabalhar no hospital. Desta vez como médica emergencista. Ásia, pai e filho que não se dão bem, tenta salvar o filho e convida Volcan para o primeiro jantar. Volcan estava prestes a vender a casa e se mudar para Istambul. Seus planos foram interrompidos quando Ásia voltou. Quando a casa é vendida com procuração dada pelo corretor de imóveis, ele tenta comprá-la de volta. Ele tenta cancelar o emprego que encontrou em Istambul e retomar a casa. Mas o comprador quer o dobro do dinheiro para vendê-la. Volcan está indefeso. Pelas conversas do corretor de imóveis, quem comprou foi Gonul Guslo. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo, então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana.